Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo, por isso que eu estou nesse estado. Vou ir no shopping, dar uma voltinha, comer alguma coisa e vou me arrumar aqui junto com vocês. Se você gosta desse conteúdo, já vai clicando muito no gostei, que isso me ajuda demais aqui no canal. Se inscreve também se for novo por aqui, assim você não perde os próximos vídeos. E claro, me segue lá no Instagram, arroba xoxojbm, tá bom? Vou começar passando este primer aqui, ele contém ácido hialurônico e também a vitamina E. E ele é bem oleosinho, gente, eu nem sei porque eu insisto em usar ele. Ah, outra coisa, eu já estou com os cílios colados, porque eu estou sem alongamento de cílios e eu estou demorando bastante para colar. Então eu já colei para dar uma adiantada. Primer aplicado e agora eu vou de corretivo, esse daqui é o Natural Luna e eu vou passar aqui, ó, nessas olheiras. E também aqui. E eu vou espalhar bastante, gente, porque eu não quero passar base, eu quero só passar o corretivo e o pó. Essa daqui é a esponjinha da Maria... Como é? Maria Sade? Marissade? Sei lá, gente, nem lembro mais como que é o nome da menina. É... Vou espalhando bem assim. E eu não quero passar a base, porque a base, ela estraga muito a pele e também derrete, sabe? Derrete tudo. Então só o corretivo mesmo e o pó. Agora que eu já espalhei bem, gente, ó, nessa parte do olho, do nariz, eu passo no resto do rosto, só a esponjinha suja, sem pegar mais produto, ó. Só pra dar uma leve cobertura, tá? Aí vou vir com o pó, eu uso esse daqui da Ruby Rose. Na verdade, eu uso qualquer um. O que tiver aqui, eu tô usando. Gente, eu não ligo muito pra pó, não. Vou aplicar, ó. Ele tá bem amarelinho. Vou aplicar bastante e depois eu tiro o excesso com o pincel. Pele está ok, gente. Olha só como ficou. Só com o corretivo e com o pó da Ruby Rose. Gente, sério, esse corretivo aqui é muito, muito bom. Eu nem tô mais usando base, só ele já faz todo o trabalho. Olha isso. Quem disse que eu não passei uma base aqui? E agora chegou a parte preferida. Ah, eu fiz a sobrancelha também, gente. Eu usei esse gelzinho aqui de sobrancelhas da Kat Von D. É o Dark Brown, que é marrom escuro, né? E não tem segredo, porque eu passo em cima da minha micro, tá? Só pra dar uma escurecida mesmo, que eu preciso fazer um retoque. E é isso. Agora eu vou pra minha parte favorita da maquiagem. E eu comprei umas palhetinhas, quero mostrar pra vocês. Foi essas três aqui, ó. Dessa marca Fale Beauty. Acho que é assim que se pronuncia. E comprei pela Shopee. Foi R$10,00 cada palhetinha. Gente, tô usando e tô amando. Vou começar por essa aqui, que é a de contorno. Mas tem também de iluminador e blush. E aí E aí E aí Gente, olha esse contorno. Sério, eu tô apaixonada nessa palhetinha. E tem que até tomar um certo cuidado, porque ela é super pigmentada, sabe? Olha isso. E eu paguei R$10,00, gente. Dá pra acreditar? Eu acho que até aumentou já o valor. Mas no dia que chegou, eu postei tudo lá no meu Instagram. Então, se você não viu, se você perdeu, é porque você não me segue. Vai lá me seguir, que eu sempre posto. É arroba xoxoxo.jbm. Agora eu vou passar o blush e eu vou usar esse aqui, que é mais clarinho, que também é super pigmentado, tá, gente? Vocês vão ver aqui, ó. Olha isso. Como já marca. Só uma triscada que eu dei, ó. Olha a diferença. Tem que tomar muito cuidado, gente. É muito pigmentado essas palhetinhas. Eu amei. Perfeita a palheta. A única coisa, assim, que não é tão boa a qualidade é a embalagem. Essa daqui, por exemplo, logo tá quebrando. Mas o blush em si é perfeito. E agora eu vou ficar, assim, parecendo a filó. Então, tem que esfumar bastante. Mas olha que linda, gente. A cor é perfeita. Gente, ficou assim o blush. O que vocês acham? Ficou muito marcado? Ah, gente, tudo bem, né? Porque precisa usar máscara no shopping e o blush ele vai saindo. Apesar que esse dura pra caramba. Mas é isso. Vou passar aqui o iluminador agora. Olha só, gente, que lindo. Vem três cores também. Vem uma mais brinquinha, a rosa. E essa daqui, que é um marrom, assim, dourado. Não sei como falar. Mas eu vou usar ele, gente. Porque senão eu vou ficar muito rosa. Então eu vou usar ele aqui. Aqui, ó. Fica um champanhe, tá vendo? Aqui na pele. Bem bonito. Ó, aqui, ó. Esse branco, ele fica bem branco mesmo. E o rosinha também. Dá um brilho bonito em cima do blush. Só que como eu já passei muito blush, agora são quatro da tarde, tá, gente? E eu tô nessa make aqui. Quatro da tarde. Pronto. Deixa eu vir com o pincel aqui. Tirar um pouco o excesso. E é isso. Só o cabelo que eu nem imagino o que que eu vou fazer. A roupa também nem imagino, gente. Nossa. Tô perdidinha. Batom agora. Vou escolher e já volto. Já passei o batom porque eu tava testando alguns aqui. E no final, caí nesse de sempre, que é o da Revlon. É o meu favorito. Vou deixar o nome dele aqui, tá? E agora eu vou passar junto com vocês esse gloss labial da Ruby Rose. É o 070. Ele é perfeito. Ele é nessa cor assim, ó. Douradinho também. Olha isso. Olha a diferença que dá. O de cima tá sem o gloss. E o de baixo com o gloss. Olha isso, gente. Ele aumenta a boca porque ele tem umas partículas de brilho. Nossa senhora. É muito lindo. Ai, Jéssica, mas não vai usar máscara? Vai usar máscara, mas o boy vê a gente sem máscara, né, gente? Então vai passar um batom, vai passar um gloss. E é isso. Bom, o que mais que falta? Acho que de make é só isso, gente. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Agora eu vou trocar de roupa e mostro pra vocês. Já tava quase desistindo porque eu tava colocando roupa e não gostando de nada. Mas no final ficou assim. Um look bem basiquinho. Coloquei esse cropped preto. Essa pantacourt, que é listrada preta e branca. Ó. Atrás ela é amarradinha aqui. Tem um lacinho. E eu vou colocar essa sandália aqui, que tem um saltinho baixo, ó. E vai ser isso, gente. O lookinho de hoje. Soltei o cabelo, gente. Mas já tô querendo prender porque tá um calor. Sério, eu tô passando mal. Mas é isso. Por enquanto vai de cabelo solto, né? Depois eu prendo. De acessório, eu vou ir com o meu colar de olho grego mesmo. Tudo que eu já tava. O brinquinho, que ele é assim, ó. Prende e eu tenho o buraco de alargador. Então, ele fica bem seguro, não sai. Tá? Uma argolinha. O anel de coração. E esse daqui, que é a minha pulseira, gente. Que não sai do meu braço. É isso. Lookinho. E vou levar também esta bolsinha aqui, gente. Que é uma mini bolsinha, ó. Com esse pompom, que é maior que a bolsa. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de clicar muito no gostei. Se inscrever no... Se inscrever aqui no canal, se for novo por aqui. E me segue também lá no Instagram. Arroba xoxoxo.jbm Beijos. E até mais. Tô gaguejando. Tô querendo sair dessa luz, gente. Que eu tô suando. Tchau. Tchau.